Eia, oa, o meu amigo clavão, pega de boi é seu xodó, que eu soube que você tem a vaca roxinó, que dá cambão em vaqueiro, faz ele pinga só, e eu vou ser muito sincero, Fabinho levou um a zero, se for de novo é pior. Eia, oa, o meu amigo clavão, pega de boi é seu xodó, que eu soube que você tem a vaca roxinó,